Boa tarde, meu nome é Mário, sou um dos co-founders do Buscapé, site de pesquisa e comparação de preços. São quatro fundadores, o Rodrigo, Ronaldo, Romero, eu virei o Romário e basicamente tive uma história de empreendedorismo desde a garagem até uma empresa em vários países, atualmente na América Latina. Minha maior contribuição no Buscapé foi implementar o modelo de negócios de pay-per-click, numa época que não existia nem no Google, nem em outros mecanismos de busca e vivemos aí todas as montanhas russas de emoções, de alegrias e tristezas de montar um negócio. No começo eu fui muito focado na parte administrativa financeira, aí a gente não tinha um modelo de negócios que a gente tinha, que era vender publicidade e não vingou e aí a gente teve que procurar outros modelos. Primeiro vender tecnologia, mas não era algo escalável, fomos para a área de vender para o varejo, naquela época o varejo odiava a gente como o Uber e os taxistas, eles falavam, pô, vocês vão expor meus preços aqui, o que é isso, estão doidos? E aí a gente convenceu, mostrando para os varejistas que não, que a gente realmente criava valor, trazia usuário, o usuário não decide só por preço, decide por tempo de entrega, de repente você quer um produto que só tem em uma loja, então você tem a reputação da loja, tem vários fatores que são envolvidos numa decisão de compra, então isso a gente foi revertendo e aí criou esse modelo de pagar por performance, por clique, que foi uma batalha bem grande com os varejistas, com o mercado em geral, de evangelizar todo o setor e mostrar que realmente tinha valor, e aí o outro passo foi trazer o projeto do Buscapé para outros países, já tinha um desenho para implementar essa mesma linha de raciocínio nos outros países, e uma das coisas também que foram, sempre é um super desafio de empreender, é você escolher seus sócios, então a gente tinha uma forma de trabalhar que era em casa, no ICQ, depois a gente recebeu uma rodada de investimento, num ambiente assim, mais ou menos para a época como é uma EREX hoje, e aí todo mundo trabalhando junto começou a ter uma fricção, e a gente criou um mecanismo de falar, se a gente não se acertar a gente vai se matar aqui, criou um mecanismo de rotiteiramento assim, não sei se era semanal, quinzenal no começo, de fazer uma rodada a 360 graus, todo mundo chegava e falava o que pensava do outro e colocava a empresa acima das pessoas, então você fala assim, ah, você não entregou aquele projeto, ah, você reclama demais, ah, você fala demais, você fala de menos, doía, né, como, né, se ouvir as verdades, mas ninguém fortaleceu a relação, porque ninguém estava criticando a pessoa, todo mundo tentando consertar, achar um caminho para fazer a empresa dar certo. Então, esse foi também um dos desafios que você tem como empreendedor que está sempre no dia a dia, né, a rotina, e aí como melhorar o produto, como você criar uma vantagem competitiva, a gente tinha competidores, né, o Google, o Mercado Livre, os portais, então eram empresas muito grandes com recurso e com talentos aí que estavam procurando o mesmo espaço. A maioria das coisas que a gente fazia não dava certo, então tem que ter esse espírito de experimentalista, né, muita tentativa e erro, tentativa e erro, porque não tem nenhum livro, nenhum lugar que você vai ver, você está criando um negócio que não existe, então você tem que ir tentando e achar o caminho e tem que ter a resiliência para aguentar essa, né, e o que alimentava a gente, que o usuário mandava e-mail elogiando, gostavam do serviço, então eles falavam, não, a gente está fazendo a coisa certa. No Vale, né, eles têm um, fazem 50 anos de, já existe essa indústria lá, e uma das razões do sucesso são os empreendedores que já tiveram histórias de construir empresas, empresas, né, do zero até ter uma relevância, e nesse intermédio eu comecei a fazer investimentos como anjo, né, então investi em mais de 20 startups, né, de tecnologia, e um dos segmentos que eu mais acredito, além de educação, produtos financeiros, é saúde, né, então saúde, eu acredito que está num estágio como era o e-commerce em 98, 99, quando a gente começou, tem tanto problema para resolver que é muita oportunidade, né, e um dos projetos que eu estou participando, né, com o investidor é o Canguru, o Canguru é um projeto que, junto aqui com o Einstein, com o Eretz, né, ele está aqui também, a gente está aqui tentando repetir uma história aí de sucesso, ajudando o Gustavo e todo o time. Olha, a saúde eu acho que é um setor que tem um potencial gigantesco, né, eu acho que como a gente comentou aí, tem muito problema, então muita oportunidade, né, então você combina tanto o lado tecnológico, gestão e ciência, e quando você junta tudo isso, você gera um efeito muito maior do que você pode imaginar, que eu acho que esse é o que a Eretz, né, o Einstein está conseguindo construir, né.